Pois é, meus amigos, e cá está a menós aqui, lecinha, a minha terrinha. Olhem, o que é que eu vos tenho para dizer? Este vídeo vai ser muito, muito rápido, tão rápido que nem vão ter tempo de o ver. Isto vai ser mesmo rápido. Ora bem, falei com a Motobox, barra Norbox, ok, porque o dono é o mesmo. E em relação à questão de risco de incêndio em GSXS, em Vestroms, em GSXR1000, e eles não sabiam de nada, ok, e não me acredito que me tivessem a mentir, porque realmente não parecia que não sabiam, mas falei com eles, eles disseram que iam falar com o importador, para perceber se realmente isso tinha algum fundamento de verdade, e sim, está confirmado, ok? Está confirmado, inclusive até me pediram para ajudar a divulgar, ok? Que realmente sim, existe um risco de incêndio nestas motos, assim, claro que a probabilidade de isso acontecer é ultra mega baixa, ok? Quer dizer, não me pensem nisso não, não faltavam aí Bestroms e GSXS e GSXRs a pegarem fogo, ok? Portanto, foi realmente uma falha, é uma falha que a Suzuki já assumiu, realmente a falha existe, ok? Está a ser preparado um recall cá em Portugal, nos outros países, não sei quando foi ou quando vai ser, não faço ideia, cá em Portugal será para breve, ok? Disseram-me que eventualmente devia acontecer já durante o próximo mês, esse recall, o recall que me é óbvio, isto é assim. Então, mais uma vez, quais são os modelos afetados? GSXS 7,5, este modelo, ok? Este, e o do ano passado, ok? São motos fabricadas entre 2017 e 2018. É a Vestrom, a 6,5, ok? Não a 1000, a 6,5 e a GSXR 1000. Agora, mesmo que tenham uma moto desta e tenham comprado entre 2017 e 2018, 2018, não quer dizer que a moto tenha problemas, ou seja, depois, eles sabem, o erro de fabrico, eles sabem quais são os números de chassis, portanto, se vocês estiverem dentro desse range de motos afetados, irão receber em casa, ok? Uma convocatória para ir, para levar a moto para arranjar, não é para arranjar, para trocar a bomba de gasolina, ok? E, basicamente, é isso. Não há muito mais para se dizer. Realmente, vai, foi uma falha da Suzuki, ok? É uma falha grave, ok? Não vamos dizer que não é, é uma falha grave. Ristos de incêndio não pode acontecer, ok? Portanto, numa mota, ok? Agora, como é óbvio, pá, a responsabilidade é deles, ok? Isto é um erro de fabrico, ou seja, se por azar a bolsa da mota pegar mesmo fogo, ou a bolsa ou a minha, não é? Pode acontecer a qualquer momento, se realmente é assim. Então, remetem-o eles em se responsabilizar. Mas lembrem-se de uma coisa. Se receberem a carta em casa, ignorarem e não tomarem nenhuma ação sobre isso, ou seja, se não marcarem logo, não falarem com o stand e marcarem a troca, a partir daí, a marca perde responsabilidade sobre o mesmo. Ok? Portanto, põem-se finos, assim que receberem alguma carta, mais uma vez, até recebermos a carta, a responsabilidade é deles. Depois de recebermos a carta, se não fizermos nada acerca disso, a responsabilidade é nossa. Ok? Portanto, e a partir daí, se a gente nos gerar alguma coisa à mota, azarito nosso que vamos sair sem mota. Não é? Portanto, não se esqueçam, é assim que as coisas funcionam, e é assim em todo lado, não é cá em Portugal, nem é a Suzuki, isto é assim que funciona. Ok? Portanto, assim que receberem a carta, falem com os vossos stand, os stand onde compraram a mota, e marquem o mais depressa possível a troca da peça. Ok? Eu irei fazer o mesmo, também, estou a contar a ser contactado também. Ok? Para já ainda não fui, nem eu nem ninguém, mas cá em Portugal, o processo ainda não começou. Ok? Mas vai arrancar em breve, mas foi isso que me disseram. Ok, meus amigos, olhem, é assim, não se esqueçam, mandem-se a like, partilhem o vídeo com os vossos amigos. Ok? E já agora tenham cuidado, se por acaso, estão a ver o vídeo, e já tiveram uma mota destas e venderam, ok? Lembrem-se que pode acontecer isso ao colega a quem venderam, ou seja, eles enviam a carta para os donos da mota, para quem comprou a mota. Ok? Portanto, quem comprou a mota, se já a vendeu, entretanto, tenham cuidado depois de avisar quem a recebeu, desse possível problema, e se receberem a carta, comuniquem à pessoa, para a pessoa não ficar, não é? Ter um azar e ficar literalmente a arder. A arder a moto é a arder o dinheiro. Ok? Agora, mais uma vez, pá, também não há razão, é assim, não há razão para grandes preocupações, que eu digo, eu acredito que isto é uma precaução da Suzuki, porque se eles estivessem caladinhos, normalmente não ia acontecer a quase mota nenhuma, ok? Ou a nenhuma, sei lá, mas pronto, é um risco que foi detectado, e como é óbvio, os japoneses não brincam, nem admitem este tipo de falhas, por isso imediatamente assumem, e corrigem, o que é bom, ok? Agora, pronto, é assim, já sabem, se receberem a carta, amigos, contactem aí o vosso stand, não é? A vossa oficina, marquem diretamente a troca, troquem, e pronto, e olha, ficámos todos com uma bomba de gasolina novinha em folha, não é? Olha, e é assim, não se esqueçam, partilhem aí com a malta, porque é importante o pessoal saber, para tomarem as devidas precauções, ok? Fiquem bem, até a próxima, e fui!